É, Jesus Cristo. É, Vitinho. Não é fácil, não. Senhor presidente de exercício, Zé Brás, vereadores e imprensa, vereadora que nos assiste pela TV Câmara, Boa tarde a todos. Muito obrigado, presidente, pelas belas palavras. Senhor presidente, gostaria que no término dessa reunião fosse possível pedir um minuto de silêncio no nome aqui do Oswaldo, bem desconhecido como Oswaldinho, que veio a óbito antes de ontem, foi um servidor exemplar, uma pessoa que todos ali no pátio, onde ele passava, ele deixava-se um rastro enorme de alegria, e os amigos que ontem foram lá, né, ou os que não foram, com certeza vão sentir muitas saudades. Então, a toda a família, aos amigos, em especial do pátio, onde ele estava todos os dias, alegre, trabalhando, sempre sorrindo, que Deus dê um bom descanso a ele, e um abraço, né, a todos os familiares. Senhor presidente, Flávio Marra falou algumas coisas aqui, ele falou com razão, ele está, quando ele fala, né, de limpeza, alguma coisa parecida, até mesmo porque, Flávio, acredito eu, assim, não longe de defender, ou até mesmo sabendo os outros colegas demais que estão aqui, Roger, a Paula e os demais colegas, todo mundo sabe, o tanto que o Gustavo tem feito para a nossa cidade. Não, aí eu até vou procurar saber, né, com sua permissão, acredito eu que deve ter tido algum engano, porque, assim, eu vejo que ele procura atender o máximo dos colegas. Mas, se você falou isso aqui, eu vou, até acredito ali que a Ana Paula também deve fazer o mesmo, mas acredito eu que deve ter alguma coisa errada, porque eu acho que ele atende todos os colegas da melhor maneira, porque não atende aos vereadores, ele atende em prol para o povo. Então, porque, às vezes fala assim, ah, vai estar defendendo por quê? Porque a gente sabe que tem secretários e tem pessoas diferentes, e, infelizmente, ou queira ou não, ele é diferente. Todo mundo sabe o quanto que ele tem feito para a nossa cidade, e você sabe muito bem disso. Sabe. Mas, longe disso, Gustavo, que Deus abençoe você, e vamos, e vamos que vamos. Senhor presidente, ontem, à tarde, teve uma reunião nessa casa aqui, como o vereador que antecedeu aqui, disse, sobre a UPA. Senhor presidente, está um caos mesmo. Ontem, inclusive, eu passei por lá, estava entupido de gente. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Hoje, mais cedo, estava pior do que ontem, Zé Brás. Hoje, viu, Ana Paula? Estava pior do que ontem. Não adianta. Eu vim cá, mas não pode, é só eu começar a falar, senhor presidente, parece que... Já reparou? Não tem, parece que eu atraio certas coisas, que Deus me perdoe. Então, senhor presidente, e a gente vai falando, vai... Tira até a concentração. Todas as vezes que eu chego na UPA, eu sou cobrado. Não só eu, como os demais colegas. E o tempo todo, a gente sabe que a culpa, existe culpado? Existe. E ali, infelizmente, a empresa, que como se disse, ela é lá do estado do Maranhão. Não está nem aí para Divinópolis. Inclusive, quando teve um caso de mais mortes, um dia, parece, ou dois, até na época, parece que o cantor Gustavo Lima, que ajudou muito, na época, o estado do Maranhão, que mandou aqueles cilindros de oxigênio, foi no ano retrasado, se não me falha a memória, se não fosse, então, esse cantor, não precisa nem de ficar puxando o saco dele, porque todo mundo sabe da grandeza do cara. Foi ele que, na época, ajudou, então, o estado do Maranhão. E do estado do Maranhão, que está tomando conta dessa UPA. Ali na UPA, tem grandes profissionais que eu respeito, todo mundo sabe disso. Ali eles desdobram para poder atender a população. Está complicado, seu presidente. Eu já vi isso antes e voltou de novo. O prefeito, de todo jeito, doa também quem quiser, ele está pagando. E não é de graça, Demir. Se alguém conseguir falar assim, ah, mas não está pagando. Está pagando. Não é de graça. E o outro, na reunião, eu até falei que o problema maior é os atendimentos nos postos de saúde, onde as pessoas procuram o posto e não estão conseguindo atendimento. Corre para a UPA, onde dá aquela superlotação. E os médicos que estão ali desdobram, eles trabalham de dia, apesar que não estou puxando o saco de médico, não estou passando pano para nenhum deles, não. Porque, infelizmente, tem o bom e o mal profissional. Já falei aqui nesses dias. Ou seja, tem uns lá que não pede exame, todo mundo está sabendo, inclusive está até sendo investigado a respeito disso. Tem muita coisa errada, mas ele tem muita coisa ali, igualzinho. Na reunião ontem, a menina falou que atendeu quais 110 crianças, se não me falem a memória, foi na... 118 na segunda-feira? Então, é muita gente. É muita, é muita criança. E toda vez que você está chegando, opa, todo dia está lotando cada dia mais. Então, assim, o problema é nessa empresa que, infelizmente, não está nem aí. Acabei de citar de onde que vem e o que está fazendo para a nossa cidade. Está complicado, o povo está reclamando e reclamando com razão, porque quem paga o nosso salário doa quem doer. É o povo. E eu acredito eu que está em dia essas contas lá na UPA. O pessoal está pagando, o prefeito, a Secretaria da Saúde, está todo mundo pagando. Então, assim, o erro está na empresa que não está nem aí para a nossa cidade. Então, assim, senhor presidente, essa superlotação está complicada e o pessoal está reclamando e se chegar lá está todo mundo xingando. E, assim, eu não sei se é porque é um ano eleitoral que eles usam esse tipo de coisa, até mesmo para prejudicar a atual gestão e até mesmo os vereadores. eu não sei o que eles arrumam, mas toda vez, até mesmo em termos de fiscalização, chega a época de eleição, Deus que me perdoe. É a hora que eles mais atacam, é igualzinho bicho de pé. Começa pequenininho, quando vai ver que começa aquela... Quem não teve um bichinho de pé aí, não é, Ana Paula? Mas só Deus na causa, como dizia, então, o nosso amigo Geraldina Saúde. É complicado, senhor presidente, mas a gente está aqui para cobrar e temos que cobrar com a certa certeza, porque, infelizmente, a gestão IBRAP que está hoje na UPA está deixando a desejar. infelizmente, doa quem doer. Apesar que não tem muita satisfação para esse povo, que nem daqui eles não é, eles não estão nem para nós, acontece o que acontecer, mas está errado. Temos que olhar para ele, nosso povo, nossa cidade, porque é o pessoal que merece respeito. Senhor presidente, eu gostaria, então, de agradecer também agora, o Lucas, da CETRANS. Ué, se o cara está fazendo, tem que falar, né? É um entorno ali da igreja do Interlagos, onde foi colocado os quebra-mola e algumas pinturas e estatigrafas que foram feitas ali. Então, ele foi lá, foi uma emenda, então, do nosso deputado Dorgal Andrada, até agradeço, ele até mandou uma outra emenda aqui para o hospital, eu até tenho que agradecer, as emendas chegam, a gente tem que falar, qualquer deputado, senador, se mandar, a gente vai falar por aqui. Então, assim, Dorgal mandou essa emenda, conseguimos isso, ali então com o Lucas, ele então fez toda a pintura estatigráfica, fez os quebra-mola, fez ali a passagem que foi pedido por eles. Então, assim, e não só naquele, senhor presidente, mas gostaria de pedir, então, que daqui uns dias, se Deus assim permitir, para que faça um outro quebra-mola na edição ali da GESUJ, lá perto da UPA, precisa também de uma atenção, uma rotatória, alguma coisa parecida, que o pessoal ali vira e mexe o acidente. E o mais importante, senhor presidente, uma rotatória de frente perto ali do Centro Social Urbano, porque já tem tempo a rotatória acabou, não adianta. Então, Lucas, dá uma olhadinha lá, acidente todo dia, o pessoal contorna a rotatória, que não existe rotatória só na cabeça das pessoas, então, assim, vamos ver se o mais rápido possível, você retorna para aquela rotatória ali, o mais rápido possível, está acontecendo muito acidente, e o pessoal está cobrando, inclusive o Romulo, que eu deixo um abraço para ele aqui, ele pediu para que eu pudesse falar aqui, não em nome do Romulo, de toda a nossa região ali, onde o pessoal passa ali direto de carro ou de moto, precisamos então dessa rotatória ali, então, Lucas, de novo, que você refaça essa rotatória que está ali. Senhor presidente, hoje também estive ali no campo de futebol ali do Vale do Sol, para pedir uma limpeza o quanto antes ali, porque eu vou te contar uma coisa, eu nunca vi tanto mato igual a gente tinha lá. Há poucos dias nós pedimos ali no Campina Verde, já foi feita a limpeza, agora eu gostaria de pedir então ao secretário Wesley, para que ele volte a sua atenção ali para o bairro Vale do Sol, nesse campo onde as pessoas que moram ali cobrou, onde tem ali um vestiário, onde as pessoas, alguns, estavam fazendo uso ali de drogas, aquele vestiário, tudo petecado, para que ele consiga o mais rápido possível a limpeza daquele campo de futebol ali no bairro Vale do Sol. Finalizando, senhor presidente, hoje, vou fazer uma homenagem aqui, para o pessoal ali do sítio Vale do Sol, aquele restaurante maravilhoso, quem não conhece, tem que conhecer, porque é uma coisa maravilhosa, as pessoas que vão ali, pessoas, gente de família, é um espetáculo, final de semana, todo mundo ali sorrindo, todo mundo alegre, e eu gostaria de deixar um abraço aqui a ela e toda a sua família que fica ali o tempo todo trabalhando, fazendo aquele atendimento maravilhoso, coisa de família. Então a todos ali do sítio do Vale do Sol, que Deus abençoe vocês todos, e assim, será uma honra esse vereador poder homenagear vocês, porque vocês são pessoas assim, nota 10, e hoje, se Deus quiser, a partir de volta de 16, 16 e 30, estaremos recebendo vocês aqui com o maior prazer do mundo. E assim, essa emoção que será passada para vocês, é de todo o coração, e pode ter certeza que a cidade agradece em ver, e ter um restaurante maravilhoso, igualzinho, não só de lá, mas tem vários outros, mas estou citando aqui eles hoje, porque vocês fazem a diferença. Então a Elia, todos os seus familiares, um abraço, que Deus abençoe todo mundo. Obrigado pela sessão da palavra, seu presidente. Obrigado, vereador.